Eu começo agradecendo. Eu sou desse sindicato, eu só estou presidenta da FEMAG porque sou do Sindicato dos Jornalistas no Estado de Coriás. Então eu queria muitíssimo parabenizar essa diretoria que está encerrando o mandato, encerrando mesmo, amanhã tem a posse da nova diretoria. E parabenizar essa diretoria pelo trabalho ao longo dos três anos e por estar encerrando o seu mandato com mais um congresso estadual de jornalistas. Isso é fundamental. E quero também, antes que me esqueça, de lembrar que vários diretores eleitos, novatos, a gente tem uma boa renovação, ajudaram na construção desse congresso. Eu não vou nominar, vou agradecer a todos e todas, na pessoa do atual presidente Luiz Espada e na pessoa do futuro presidente Cláudio Curato, que assume amanhã. E agora eu quero dizer da importância desse evento em razão do momento político que nós estamos vivendo. E também não vou me estender muito porque, na sequência, logo após a fala do Demore, a gente faz um ato aqui em defesa da democracia, das liberdades constitucionais, do Estado de Direito e, principalmente, da liberdade de imprensa. Eu quero ressaltar que os jornalistas brasileiros sempre estiveram na vanguarda da luta pela democracia. Jornalistas e, claro, muitos outros profissionais, muitos outros militantes, chegavam a perder a vida para que tivéssemos de volta a democracia no Brasil. E nós não podemos esquecer isso. Nós não temos o direito de esquecer o nosso passado. Nós precisamos de relembrar a luta de muitos dos que estão aqui e muitos dos que não estão porque não eram nem nascidos, né? Infelizmente, a gente tem muita gente jovem aqui, mas esse passado nós não podemos esquecer e ele tem que servir de rumo para a nossa luta futura. Os jornalistas estiveram na vanguarda e devem estar na vanguarda nesse momento em que nós estamos. No momento em que, novamente, a democracia brasileira está, eu não diria nem fragilizada, a democracia brasileira está sufocada. Nós estamos vivendo um Estado de exceção e é preciso que nós ajamos como sociedade civil, como movimento sindical, como movimentos políticos, diante de um Estado de exceção. Eu sei que algumas instituições estão funcionando, entre elas parte da imprensa brasileira, mas é preciso que a gente seja firme nesse nosso momento histórico. E os jornalistas goianos responderam a esse convite do Sindicato de Jornalistas para estar aqui hoje fazendo esse debate. E, em seguida, eu creio que todos nós reafirmando a nossa defesa da democracia, do Estado de direito e da liberdade de imprensa. Então, muitíssimo obrigado a todas e todos que estão aqui. É, de fato, bastante importante, tantas presenças ilustres que estão aqui, que depois serão anunciadas. É, de fato, importante que outras instituições se somem às instituições que fazem jornalismo e às instituições que defendem o jornalista nesse momento em que o jornalismo precisa ser valorizado e o jornalista precisa de assumir o seu papel social, que é levar, de fato, conhecimento ao cidadão e à cidadã, para que ele possa constituir juízos e agir como cidadão e cidadã. É disso que nós estamos precisando, de ação. Mas, para ter ação, é preciso ter informação. E nós somos trabalhadores e trabalhadoras privilegiadas e privilegiados nessa construção do conhecimento da realidade imediata. E, volto a dizer, esse conhecimento não é abstrato. Esse conhecimento, ele tem que ser calcado na realidade, ele tem que ser concreto e tem que nos pautar para a nossa ação coletiva e individual. Então, muito obrigada, Espada. Muito obrigada ao Demório, que está aqui, também atendendo o nosso convite e que vai falar para a gente sobre o trabalho dele e a importância do jornalismo para a democracia e a gente volta ao debate num segundo momento e volta também a falar um pouquinho mais de democracia e de liberdades no nosso ato coletivo, construído com outras entidades no final dessa sessão.